Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a receitinha que eu trago hoje é sequílios de queijo. Olha só que maravilha, pessoal! Desmancha na boca. Olha como ele fica por dentro. Todo furadinho, bem fofinho. Esse realmente derrete na boca, pessoal. Super leve, uma maravilha! Então, vamos lá? Aprender a fazer esses sequílios? Vambora lá! Para fazer esses sequílios, eu vou usar aqui açúcar, polvilho, manteiga de garrafa, queijo curado, ralado, ovo, ovo, fermento em pó, leite condensado. E a quantidade dos ingredientes, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Então, bora lá para a receitinha? Vou usar um pouco de óleo, tá? Então, aqui eu vou colocar no líquido de picador, leite condensado. Queijo ralado. E aí, eu vou colocar no líquido de garrafa. Como aqui tá bem frio, então ela tá um pouquinho dura. Vou colocar o açúcar. E aí, eu vou colocar no líquido de garrafa. E aí, eu vou colocar no líquido de garrafa. E agora, vamos bater. Pessoal! E aí, eu vou colocar o clínio assim, ó pessoal. Pessoal, ficou esse creme aqui, ó Agora vamos dar o ponto com o polvo Vamos colocar agora o fermento E aqui vamos com a mão E isso caiu Soltou E aí E aí Isso aqui faz bagunça mesmo, tá pessoal? Deixei com polvilho, faz bagunça E agora eu vou dar o ponto aqui Ó, esse aqui é o ponto da massa, tá? Ela não pode ficar muito dura, mas também não pode ficar muito mole Se ficar muito mole, você pode acrescentar um pouquinho mais de polvilho, tá bom? E é assim, pessoal, olha Esse é o ponto da massa Então, agora vamos modelar, se quiser Você pode modelar da forma que quiser, tá bom? E aí Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é a ponta do garfo, tá, pessoal? Cabo do garfo. Foi assim, pessoal, ó. Agora eu vou no forno a 180 graus. Então, pessoal, esse foi o resultado final do nosso sequilhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é do canal, que você possa se inscrever, tá bom? Deixa o seu joinha aí, compartilha o vídeo, tá ok? E olha essa maravilha, gente.